Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Tadeu, sou professor na Escola de Negócios e Seguros e também em outras universidades. Quero fazer uma pergunta. Você sabia que o mercado de seguros, previdência privada complementar, operações de saúde, planos de assistência médica e planos de assistência odontológica, são mercados que mais crescem do ponto de vista econômico e social no Brasil? Não só no Brasil, mas em qualquer economia do mundo, essa atividade securitária, essa atividade que garante proteção para famílias, indivíduos, patrimônio, responsabilidades civis, garantias financeiras, agronegócios, é muito desenvolvida no mundo inteiro. Nos últimos anos, o Brasil cresce extraordinariamente a dois dígitos e você tem oportunidades fantásticas para se tornar um empreendedor do ramo da corretagem de seguros. Consulte a grade e as oportunidades que você tem na Escola de Negócios Seguros para se tornar um consultor efetivo de negócios que leva proteção a toda essa sociedade, cumprindo uma função social espetacular e tendo ganhos fantásticos na sua profissão. Além disso, você conta com a oportunidade de se tornar um gestor e estudar gestão tecnológica, estudar a gestão de resultados, a gestão estratégica. Procure no site da escola cursos que levem você em dois anos com certificação semestral a novas oportunidades de trabalho. Procure a escola, invista na sua capacitação e qualificação e abra um mercado que está cheio de oportunidades em você. Sucesso! Conte conosco! Um abraço!